Se não é em mim que alguém é esgarro Eu sigo já o qual é 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se derrata é o que você faz fazer a C e você vai fazer a D e C. Depois você vai fazer a C e de fazer a D e C. E então... Além disso, você vai fazer a country. Aqui você vai... Aí você vai ver. Você vai? Vamos a fazer o generated I Se inscreva no canal. e de Dica e a verdadeirinha parte da só kişísseco e sorriно é o que é que é isso mesmo, para mais que você tenha gostado e você também gostou do que você gostou e se você gostou do que você gostou agora vou compartilhar Yeah, na Banda, na Banda. . . . Vamos ver, vamos lá. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. dia 2 e de novo e beer e beer e beer e beer e beer ea E aí Ah, ok. Ok. Ok, ok. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.